O lançamento aconteceu na sexta-feira com a participação de secretários municipais, vereadores e empresários. Estamos aí oficialmente lançando essa feira, acreditando na Marques Pobel. Já estamos aí há praticamente 90 dias buscando, tentando encontrar a fórmula ideal para nós fazermos um evento que atenda as expectativas da população de Francisco Beltrão, da população do sudoeste do Paraná com relação à diversão, a shows, a gastronomia e também com relação aos nossos expositores que vêm em busca de negócios dentro do evento. Então está tudo preparado, tenho a plena certeza que faremos um grande evento em 2016 com referência à Spobel. Olha, eu acredito que nós vivemos hoje um momento um pouco delicado na nossa economia, mas as grandes corporações, é esse momento que você tem que acreditar, que você tem que colocar o seu produto e a Spobel é com certeza um custo-benefício de mídia muito bom. Tenho a certeza que as pessoas que acreditarem na Marques Pobel estarão divulgando de uma forma muito intensa e esse é o momento ideal. Quando a crise é momentânea, é um momento delicado, mas continuamos acreditando nos nossos negócios. A grade de shows será revelada somente em outubro, em evento a ser agendado pela organização. No entanto, já foram preparadas várias novidades para a feira, como a central de negócios, onde serão realizadas rodadas de negócios por segmento, com exclusividade para o expositor, pavilhão do MEI, como forma de valorizar o microempreendedor individual, pavilhão de pequenos animais e, pela primeira vez, realização do rodeio Cautri. Nossa novidade para essa exposição vai ser o rodeio Cautri, onde nós já estamos trabalhando, já contratamos a equipe para fazer esse trabalho e esperamos que possamos fazer uma grande feira, juntamente com a grande genética da nossa região, onde possamos repetir aquele efeito que nós tivemos em 2014, onde Beltrão teve as melhores vendas dos animais. Todo o expositor que trouxe os animais fez um grande negócio e também o comprador fez um grande negócio, porque sabe que o agronegócio, hoje no Brasil, está, cada dia, tendo uma surpresa diferente. Organização é imparcerada, uma metodologia de trabalho que deu certo, onde o poder público não põe dinheiro, portanto não corre risco fiscal nem risco legal e nós conseguimos, dessa forma, atrair os parceiros, especialmente no quesito shows, shows, que é um grande desafio, é um evento de risco, nós ficamos sujeitos às intempéries do tempo e nós conseguimos, através dessa modalidade, encontrar a alternativa que possa contemplar. Quem vende o show, quem assiste e nós que promovemos a feira. A feira será de 4 a 13 de março de 2016. A ExpoBel acontece a cada dois anos e recebe milhares de visitantes. No ano passado, mais de 320 mil pessoas visitaram uma das maiores feiras multissetoriais do sul do Brasil.